Sopa de macaco, sopa, sopa Bora, bora pra ranqueada, velho Agora vou, mano, vou com o meu herói do... Do Glória aqui, mano Gosto dos meus inimigos de duas formas Mortos ou com um pé na cova Ó, bora focar no jogo, hein, mano Bora, Godlane tá aí embaixo Só pra vocês que esse hero aqui, ele tá incrível Bora, bora Bora forçar esse badangue, velho Só pra vocês que não gostam de botar a DC, que a DC é maravilhoso Vamos estourar essa barricada aqui Nossa, tô ricão Seu buceita Pera de boa Pegamos 70 de ouro da barricada, velho Vai ele tá mid, o jungle dele não sei Cadê o frango Vou fechar a confronto, galera Não vou fazer nem bota ainda Ai, que delícia Ele engoliu o de menor, velho Na moral, mano Justo de menor Acho que não Nossa, eu fiz a bota errada, cara Tá bom, velho Peguei mais 100 de ouro aqui, mano De barricada, ó Nossa, tô ricão de barricada Mas eu fiz a bota errada, mano Tô muito triste Não, vamos ver pro lado bom, né Temos regente de mano infinito Mete o pé aí, velho Mete o pé, mano Precisa vir não, velho Fritamos a barricada dos caras Isso aí precisa aprender, mano Que tem que botar ADC com alguém do ladinho Na lenda do ouro, mano ADC com alguém do ladinho Na lenda do ouro, mano Os caras passam mal lá, velho Porque é assim, mano ML, tipo, não é o raelo O raelo pode tirar Então vamos dar uma boa ralfada aqui Aí, já foi, feio Vai vacilar, mano Vai vacilar Não pode vacilar, mano Eu falei que não pode vacilar no bagulho, mano Ah, mano Eu quero uma partida, tipo Super difícil Vamos dar pra vocês, mano Meu riro do glória aqui, velho Meu novo Ah, eles tão com ADC, cara Mas vai cair na porrada Eu não vou negar pra tu, não Tô falando contigo Vem trocar, então Vem trocar, então Tá desmerecendo Tá desmerecendo o dano do meu clint Acabou de acabar de barricada Ah, ele tá nível 4 Se o Franco me ultar E a Robin, tipo Rodar nele O ultar nele Ela cancela a ult dele, viu Bora manter o farm, galera Eu quero snobular esse jogo Que legal A Robin andando do meu lado Dá uma pergunta de item que eu tô fazendo Nem eu sei Fazer fúria Eu gosto de fazer ataque speed também Mas a fúria eu testei da ultima E eu gostei mais Dar uma pokeada nele aqui Ó Mano, o time desses caras vai dar surrender, velho Quero surrender, mano Quero su-su Na real Vou ficar farmando jungle, galera Esse early game aqui não é o potencial de dano máximo dele, cara Nem de longe, mano O early game dele é a parte mais fraca, mano Eu não queria matar, mano Mas tipo Ai Nem vou Ai, meia hora invisível Essa desgraça desse bicho Ficar farmando o jogo Pra esse cara não dar seu render Toma Ah, mano Esse cara vai dar sua render assim Vem que já passou de 6 minutos, né Beleza, beleza O time dos caras tem esperança ainda Dá pra farmar e dá pra mostrar o potencial do meu hero Olhar na mão Vamos chamar as car lights Nossa senhora Nossa Boa, 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 boa A mental moral dos caras agora Já toma Olha o escudinho dela, mano Foi fritado Bora, bora Agora a gente vai derreter os malucos Claro Melhorada como? Passando mal Já toma já Nossa Zecura no momento errado Error grab Ai, me ajuda Ai, ai, ai Ai Mano, não aparece ninguém, véi Mano, o cliente tá uma delícia, cara Pera que ele vai mudar Não queria que ele mudasse, não Eu acho que ele ficou legal até nesse merda aqui Mano Esses caras aqui tão muito avançados Possei o flash Ah, mano Mas não vem Não vem, cara Meu Deus do céu, velho Relaxa, confia É pra dar mais emoção Pra dar mais emoção Que eu quero que vocês vejam no late game, entendeu Aí eu peguei e falei Não, vou me matar aqui, mano Pra dar bom Nossa, velho Teve três sub, mano Eu só lembro de um, cara Teve três sub E só apareceu um pra mim, mano Esse negócio é muito bugado Beleza Vamos carretar agora, hein, cara Agora eu vou mostrar o potencial do herói, velho Ó, o jogo tá bem de igual pra igual agora Tô com um e 500 a mais Era pra estar bem mais Mas morreu um monte de vezes, entendeu Agora dá pra ver um pouquinho mais do herói, mano Quero que a Ruby grude em mim A impressão é a minha admirada, tá? Que isso, cara Achei que ia dar range pra pegar Dá visão, meu querido Vai, dá visão, dá visão Dá visão daqui, cara Bora que eu quero tretar Deixa ele comer isso aí Ó, críticozão Ah, velho Não é possível, mano Pune esse cara, velho Pune, pune Vou derreter essa esmeralda, mano Vai Vai Agora eu vou kaitar, mano Agora eu vou mostrar o potencial do herói Vou levar esse aqui que tá free Daqui acho que tá pra fazer um lordão, hein Ok, continuar Ah, mano Vamos pressionar os caras na base, velho Não, mano Vamos fazer um voltar pra base, velho Cancelado Cancelado Deletado Ai Vai voltar pra base, mano Ai 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 Ai, não tô Esse Sushin, mano Que que é isso Sushin, perto do meu clima Que tola, mano Ai, que delícia que tá esse hero Cara, que delícia que tá, velho Ele sempre vai kaitar Gostoso de kaitar, mano Eu tô com medo, mano Vamos dar hero aqui nele Vai ficar pior, mano Não é possível, cara Olha esse hero, velho Na moral, mano Olha o dano Ai E olha que a Lodorks tava pegando aqui o pra caramba Enquanto eu tava evitando pegar aqui O pros caras do nosso hein, né Que delícia Que delícia Meu Deus do céu Ih, 10 kills, hein 10 kills, hein Membro novo Verdade, mano Verdade, verdade Cadê o membro, mano Mas normalmente Oh, o Kira virou mesmo Oh, haha Tamo junto, meu querido Seja bem-vindo Amulek Riro do glória Caramba, pior que ele falou exatamente 10 kills Eu tinha até me esquecido, cara GG, GG, GG Check that out Oh, yeah, baby Let's go Oh, yeah Transcrição e Legendas Pedro Negri